Um plugin de Wordpress que vai ajudar o teu site, teu blog, né? Wordpress, ele trabalhar, ele agir mais rápido, ele vai ser mais ligeiro. É o seguinte, vamos lá, vou ver aqui em plugins, adicionar novo e vou colar aqui, ó, vou botar Optimize Cache. Esse aqui, ó, esse vermelhinho, tá? Esse eu já usei por bastante tempo, ele realmente é muito bom e cumpre o que promete, tá? Esse também é bom, esse auto-optimize, né? Não sei se é Optimize ou Optimize, eu acho que é Optimize, mas enfim, vamos lá. Esse aqui é Wordpress, não é o de inglês, não. Eu vou usar esse aqui, então atenta pro que nós estamos usando nessa aula aqui, pra fazer tudo igualzinho. Instalar agora, depois ativa e assim, já vou te adiantar que é o tipo de plugin, ó, só ativar. De plugin que, cara, você instala e pronto, ele vai trabalhar praticamente sozinho pra você. Ativou, né? Instalou, ativou, vem aqui no menu lateral esquerdo, WP Optimize aqui, ó, eu vou clicar e tem algumas coisinhas. Vou só fechar aqui, ó, algumas coisinhas interessantes aqui. Primeiro, você pode fazer uma otimização quando você, assim, deu na telha, pum, quero fazer. Marca aqui e clica nesse botão azul aqui. Ele vai rodar um monte de otimização, ó, e cara, ó, bem ligeiro. Lógico que assim, que essa ligeireza aqui também vai depender do teu servidor, tá? Esse aqui é um Digital Motion da vida, é um pouquinho melhor, tá? Mas enfim, ele vai acabar fazendo. Em imagens aqui, ó, eu acho interessante deixar marcada essa opção, tá? De automaticamente comprimir as novas imagens adicionadas, tá? Então, é preciso deixar isso aqui marcado. Nessa reguinha. Cara, aqui fica aquela história da... Como é que é? Do... Da cruz e da espada, né? Quer dizer o seguinte, eu posso jogar pra direita e vou ter uma melhor qualidade na imagem na compressão. Isso aqui é o Compression Options. Ou seja, opções de compressão de imagem. Então, eu posso fazer isso aqui e ter um pouquinho mais de qualidade na imagem. Ou poder jogar pra esquerda total e ter uma compressão máxima aí com o menor peso de imagem. E, portanto, um menor tempo de carregamento da página que carrega essa imagem. Enfim, cara, eu... Assim, fico até meio sem régua pra, assim, te dar alguma dica aqui. Porque eu, assim, até fico medo de, assim, de repente falar alguma coisa que pra você não vai funcionar. Então, regra. Vou ficar no meio, tá? Vou ficar em cima do muro. Vou ficar aqui. O que eu posso dar de dica é... Assim, se você tem certeza que o teu servidor é muito bom, velho. Bota aqui, ó. Invest Image Quality. Beleza. Se o teu servidor, assim, é tipo um compartilhado da vida, cara, vem aqui pra compressão máxima, tá? Então, eu vou ficar aqui no meio pra não... Assim, vou... Vou assumir. Vou ficar em cima do muro aqui pra não falar coisa que, de repente, não vai funcionar pro teu caso. Por quê? Porque eu não sei qual é o teu servidor. A dica que eu dou é, servidor bom, ter certeza, total, joga pra cá. É um compartilhadozinho, pá, joga pra lá. Basicamente é isso. Então, pra não dar muita opinião, vou ficar aqui no meio. O que mais aqui? O que mais aqui? Piriri, piriri. Ah, tá. Cache. Isso aqui também é interessante. É deixar... Enable, né? Ai, caramba. Deixar enable. Habilitado a opção de fazer o cache da página. Se tiver dificuldade com inglesa, faz fácil. Vem aqui, traduz para português e dá uma lidinha, tá bom? Não vai custar nada você ler rapidinho. Só pra entender melhor o que você tá fazendo, não. Tá bom? E acho que é só isso, cara. Deixa eu ver configurações aqui. Só lembro de alguma coisa que eu mudo. Não. É só isso mesmo. Bom, então é isso. Resumindo esse vídeo, o que eu fiz foi te apresentar um plugin. Que vai agilizar muito a tua, a operação do teu site em um WordPress, tá? E aí, só lembrando aqui na parte de imagens, deixa eu marcar essa parte aqui do compactar imagens automaticamente, tá? E também deixa eu marcar aqui essa parte do ativar o cache da página. Basicamente é isso aí, tá bom? Então, beleza. Show de bola, então. Isso aqui, lembrando, é um vídeo da nossa turma profissão WordPress, tá? Do curso online completo profissão WordPress, onde eu ensino pessoas a criarem os seus próprios sites. E além disso, ganharem dinheiro, ganharem renda na internet, querendo sites para outras pessoas, empresas e por aí vai. Se você já é aluno, é só acessar, perdão, o teu painel de aluno e todas as aulas estão por lá. Se você não é aluno, é só acessar o link que vai estar aqui abaixo do vídeo, profissãowordpress.com.br Conhece o programa e de repente vem também fazer parte dessa turma e viver de ganhar dinheiro na internet fazendo sites para empresas e outras pessoas. Beleza? Abração, paz e luz e até o próximo vídeo.